Música Cara, isso já tá aí, já? Aí, Chogo, tá... Música 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 znando zoado, dor de garganta, muito cardio, aê, pegando o meu esporte aí. Melhorou já? Tá peludo ainda. Bom, é aí rapaziada da Integral, mais um vídeo lá no Sono aqui, tá bravo, tá embaçado. Vamos lá tomar minha cafeína. Fiquei fazendo cardio esses dias ali na academia aqui perto E tenho um ar-condicionado do tamanho de sua casa aqui em cima das esteiras Eu achei que eu tava pá, né? Tava milhão Nem senti os ar-condicionado, mas foi fazer dois dias Minha garganta e os catarros já estão me dominando Hoje já vou fazer aqui em casa na minha bike de novo Galera, hoje vocês vão acompanhar um pouco das minhas refeições E do porquê que eu tô fazendo elas nesse momento da dieta Tô entrando na terceira semana de dieta agora, né? Bom, vamos lá Agora eu não vou comer nada, eu vou só tomar umas coisas Desconsciente Você tem meu irmão? É, eu me tudo trabalho Não tá duro, velho Isso tá trabalhoso Vai mandar um limão espremido 10 gramas de glutamina 5 gramas de BCAA 2 gramas de glutamina 2 gramas de glutamina Mais um oxigênio Colocado Boa E essa bike eu... Porque eu quero dar um rolo também De vez e quando De bike ou se eu for pra praia Passou do 100 quilo De dez, cento e vinte Então já... Mano, se não for uma bike boa Dois roli com elas E você já quebra Linda Racha o quadro Os ar das rodas Vai quebrar Esse rolo tem uns que até é ligado na TV, assim, tipo, já vem tudo preparado, é ligado na TV, aí tem um esquema que você baixa, você vai lá, escolhe, tipo o Nutella de 100x, esse bagulho, você escolhe o percurso, vai lá, aí tem 12 oponentes, aí conforme é descida, a marcha fica mais leve já no automático, porque o rolo também tem marcha, além da bicicleta, entendeu? Vai fazer uma hora, né? Como esse pneu não é slim, ele é de cravo, eu queria ir pra praia e andar de bike em mais lugares do que só aqui, e os cravos ficam pegando ali no rolo, ficam fazendo essa sujeirinha aqui, não é danado. Faz arroz normal, Marcelinho? Frango normal, tudo normal? Tá bom então. Aí ele falou, é, não tem condições de te pagar, mas você tem condições de me treinar. Aí ele falou, é, você treinou cheio com o físico bom, treinando, 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 eu não sabia que era tão difícil. É difícil, cara. Eu não sabia. Porque é o seguinte, eu acho que a transição do marombeiro pro atleta é a questão da regularidade, né? Pra você fazer dieta por mesmo, sem errar a carga. Ufa, deu pra dar uma canseira, aqui tá calor ainda, já é sauna de quebra. Vamos para as refeições agora. Meu preparo único da dona Nete ali, ó. Ela que manda aqui. O esquema de preparo é assim, você pega todos os ingredientes no mercado, compra, e aqui você fala assim, Nete, faz qual? Com muito amor e carinho e um pouco de veneninho. A brincadeira, o modo de preparo ali, o frango com cebola, alho e sal. Deixa cozinhar e depois só refoga um pouco, quando já tá sem água. O arroz é normal também, temperado com cebola, alho e sal. A mandioca eu fiz ontem à noite. Vou apressar a primeira refeição, tô só esperando o frango ficar pronto. Vou comer com mandioca. Minha dieta tá basicamente com carbo e proteína, todas as refeições menos na última. Dependendo do dia, eu aumento o carbo nas duas refeições anteriores ao meu treino. Eu tô treinando geralmente depois da terceira refeição. Essa é a minha primeira refeição. Eu vou fazer com 350 de mandioca e 200 de frango. Se tiver brócolis aí, eu vou usar 100 gramas. Coloco bastante sal, tô usando bastante sal na minha dieta. Quem treina pesado, quem tem um peso grande e faz muito exercício físico, precisa de sódio. A galera é bitolada em ficar sem sódio e isso daí faz mal, não faz bem. Não te traz um benefício tão grande pro shape assim como a galera pensa. Ah, vou ficar sem retenção. Não, não tem nada a ver. Meu taca sódio treina pesado, que essa água aí vai pro lugar certo, vai pra dentro do músculo. Bom, nas próximas duas refeições, eu faço geralmente de arroz com frango a minha segunda refeição. Uns 350 de arroz, 200 gramas de frango. Passando da metade da segunda refeição agora, ela foi feita de 350 de arroz mais 200 de frango. Na que antecede treino, eu costumo fazer, se eu for treinar algum ponto fraco meu ou alguma coisa tipo perna completa que gera um desgaste muito grande, eu faço ela com uns 400 de arroz, mandioca ou batata doce e prefiro botar patinho. Se eu não coloco patinho, eu uso frango ou tilápia, eu coloco um pouco de azeite nessa refeição. Estamos aqui na cozinha da APA, de semana geralmente eu treino após a minha terceira refeição. E essa refeição eu adequo conforme o meu dia, se ele for desgastante ou não. E também se eu vou treinar um ponto forte do meu shape ou um ponto fraco. Hoje, particularmente, aqui eu tô comendo 200 gramas de mandioca, 200 gramas de arroz, 10 gramas de azeite e 150 gramas de frango. Eu misturei arroz e mandioca porque tinha acabado em casa, senão eu faria só um tipo de carboidrato. Aí pós treino, faço meu shake, não boto muito carbo no shake, boto só umas 10 gramas de oximeis, bastante whey, creatina. A glutamina e o BCAA eu mando do começo do treino pra metade. Se eu for fazer aeróbico, eu mando no meio do treino, a glutamina e o BCAA. Depois disso, eu venho abaixando os carboidratos. A minha refeição pós treino, geralmente eu faço uns 200, 250 no máximo, de batata doce com tilápia. Ovo, frango, mas preferível tilápia, até pela absorção da batata doce e da tilápia, serem feitas mais rápido na digestão, pelo menos comigo. E o corpo tá sedento ali pelos nutrientes. Na próxima eu uso, na penúltima, eu costumo usar um bolinho de aveia com claras. Coloco umas 50, 60 gramas de aveia e clara pasteurizada. E jogo um blend de whey. No caso, tô usando sustanente agora. Muito bom assim que a Darkness lançou. Vamos lá pra penúltima refeição. Aqui tem 400 ml de clara pasteurizada. 50 gramas de aveia em flocos. E 50 gramas de sustanente. 2 gramas de canela em pó. Mexe tudo. E leva 3 a 4 minutos no microondas. É isso. E fica essa gororoba aqui. Aí tá quente pra cá. Já era. Só colherada que voa. Por último, eu comando ovos cozidos inteiros. Às vezes mando 8 claras e 4 gemas. Às vezes 6 ovos inteiros. E a última refeição. 6 ovos cozidos inteiros. Só descansar e amanhã, pauleiro, naranja e jejum de novo. Vou adequando a dieta conforme a necessidade física que eu tô no dia. Já pensando no músculo-alvo que eu vou treinar. Então, às vezes, nas minhas duas refeições que antecedem o treino, eu deixo o carbo mais baixo. Umas 200, 250 também, nessas duas refeições que antecedem. Minha dieta tá basicamente assim. Eu vou manter ela por pelo menos mais uma semana. E aí depois venho abaixando as quantidades. Meu corpo já deu uma mudança muito boa nessas duas semanas de preparação. Estou fazendo de 30 a 1 hora de cardio de jejum e 20 a 40 minutos pós-treino. Tem dia que o tornozelo, o joelho já fica gritando de fazer esteira e a gente muda pra bicicleta. E tem dia que você precisa descansar mesmo. Porque as suas articulações e seus tendões vão sobrecarregar. Se você começar já de início, fazendo 2, 3 horas de cardio por dia, não vai aguentar. Vai dar uma baqueada aí no... Como eu comentei lá no vídeo passado, não formulamos a preparação com o Patrick. Vamos deixar pra um próximo ano. Onde eu tenho o ano todo pra dedicar ao fisiculturismo em primeira mão. E agora, nesse momento, eu tenho experiência suficiente pra ir adequando o meu trampo sozinho. Claro, eu vou conversando com o Rafa, a gente conversa com o Renato. E a gente vai batendo papo, eu vou falando isso. Assim como eles, nas preparações deles também, a gente batia um papo sobre o que era melhor ser feito ou não. E por enquanto a gente vai assim. Mais pra frente eu vejo aí qual que eu tomo o rumo da coisa. Vamos que vamos. Bom, nessa dieta, como eu tô voltando, eu tava fora de dieta e tudo. Esse é um tanto que eu me adequo. E já pensando também no peso que eu estava. E tudo que eu tenho de experiência já, como meu shape responde. Eu tava com 120 quilos, fazendo as refeições tudo certinho e tudo mais. E aí fui pra 110. E aí nessa dieta que eu tô adequando duas ou três refeições conforme o meu dia e meus treinos, eu já fui pra 115 quilos rápido. Que eu logo, acho que nos cinco primeiros dias que eu voltei a treinar e fazer a dieta, eu já fui pro 115. E me estabilizei nele, só que no espelho vem mudando muito. O que dá pra gente perceber, e eu sabia que ia acontecer isso, tendo essa base de tantos alimentos e oscilando só algumas refeições, eu me manteria nesse peso, abaixando um quilo, aumentando um quilo no final do dia ou outro. Mas eu me manteria nesse peso, e o percentual de gordura ia baixar, e o de densidade e de massa muscular ia subir. E é exatamente isso que tá acontecendo. Vamos acertar aqui agora. E a dieta desse jeito, eu vou manter ela por mais ou menos mais uma semana, 10 dias no máximo. Eu não tô mudando ela tão rápida, porque eu vario um pouco as quantidades de duas ou três refeições no dia. Então isso me concede uma possibilidade de estender a dieta por um tempo. Se eu tivesse, tipo assim, sempre, todos os dias, tanto de alimento, tal refeição, sem mudar nada, isso restringe um pouco mais ao tanto que eu posso estender a minha dieta, entendeu? Pra continuar tendo os mesmos resultados. Bom, esse vídeo, como vocês perceberam, eu falei um pouco sobre a minha dieta, estratégia de preparação. Tá vendo só? No episódio passado, eu mostrei meu shape, esse eu mostrei a minha dieta. Na próxima semana, provavelmente, vou mostrar sobre meus treinos e mostrar o shape de novo. Então pode se inscrever, dar seu like aí, ficar ansioso pra próxima. E deixar a sua opinião. Você acha que eu vou conseguir, se eu não vou conseguir? Você tá torcendo por mim, tá torcendo contra? Tudo nosso. Tamo junto. Nós. Temer ao tempo aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri